Capitão Mauri está de volta ao comando da Polícia Militar. Depois de cinco meses afastado, o capitão Mauri Rodrigues de Andrade está de volta ao comando da Companhia da Polícia Militar de Piuí. O Jornal da Onda recebe aqui no estúdio o capitão Mauri. Capitão, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. O senhor se aposentou, começou a curtir uma nova fase da vida e de repente é convocado para voltar ao trabalho no cargo de capitão da companhia. Como foi isso? Bom dia a todos os ouvintes. Sei o que ocorreu assim através de, atendi os anseios de algumas autoridades da cidade e também o comando da Polícia Militar de Passos e de Poços de Caldas. A minha intenção era retornar um pouco mais para frente, mas foi antecipado porque o processo foi antecipado, no caso assim, ele correu mais rápido. Então estamos de volta atendendo a solicitação e para a gente continuar dando seguimento naquele trabalho que a gente já fazia na cidade. Muito bem. E o senhor, quando estava aqui, antes de aposentar, estava como tenente, né? Era o popular tenente Mauri. Depois foi para major e agora... Capitão. Capitão e agora para capitão, né? E sobre a atuação aqui da Polícia Militar na centésima décima companhia, o senhor fica responsável como capitão por Capitólio, por Capitólio, Piuí e mais cidades. Quais são? Isso. Nós dividimos. A que hora eu assumo o comando novamente, né? Tem o tenente Henrique que continua conosco e recebemos também o tenente Abrantes. Então eu peguei e fiz uma divisão de área. O tenente Henrique vai ficar responsável por Capitólio, São José da Barra e dar um apoio lá em Alpinópolis para o outro tenente que está locado lá. O tenente Abrantes vai responder por Piuí, Varjo Bonita, São Roque de Minas e Dores Ropes. Isso todas essas cidades com a minha coordenação. Sim, capitão. Algum projeto ou ação nova que o senhor pretende implantar na companhia? Olha, nós estamos tentando restabelecer aqueles projetos que estavam em andamento, né? Já. E vamos colocá-los em prática agora com efetividade. Nós temos aí o Comércio Protegido, né? Rede Comércio Protegido, que estava um pouco esquecido. Nós vamos reativá-los. Temos aí agora a Patrulha Rural também. Nós vamos reativá-la também e colocar andando dentro dos conformes, né? Que daí os anseios do próprio pessoal rural quanto o nosso. Tenente, capitão, perdão. Em relação à questão da atuação da Polícia Militar, Piuí tem sido privilegiado com o trabalho que vem sendo feito, né? E também aqui na região. Então, recentemente nós tivemos um caso em Capitólio, né? De uma explosão de um caixa eletrônico e assaltantes lá, bandidos e tudo mais. Mas a questão toda que deve se destacar também é a importância do setor de inteligência da Polícia Militar, que faz um trabalho de prevenção que muitas pessoas não percebem isso, né? E essa atuação da Polícia Militar, né? Assim, um pouco afastada dos olhos do cidadão, tem trazido bons resultados pra Piuí. Exatamente. Aqui em Piuí, eu posso falar, assim que eu acompanho, que já tem mais de cinco anos, né? Que eu estou aqui em Piuí. Eu falo pra população de Piuí que aqui, o policial militar aqui, ele trabalha com mais efetividade, com mais dedicação, certo? A gente, eu já fui em ocorrência, várias ocorrências, e a população deve ter visto também o policial militar de folga no veículo dele, fazendo intervenção em ocorrência de alta periculosidade. Então, isso é um diferencial. A maioria das capitais, o policial militar, às vezes, passa, vê uma situação, não dá importância, vão embora. E aqui, não. Aqui, ele vê aquela situação ocorrendo. Se ele não tem como atuar no momento, ele assona os que estão de serviço, espera naquele local ali pra dar um apoio. E isso aí é o diferencial na nossa região. Aqui, os militares, eles trabalham, assim, com mais ênfase no trabalho. Eles querem aquele resultado, certo? Isso, então, traz pra sociedade aqui de Piuí, a população de Piuí, mais segurança. Tanto é que o crime ocorre, às vezes, mais nas regiões envoltas, e aqui em Piuí, com menos frequência. E isso é o quê? É resultado do trabalho contínuo que é feito aqui na rua. Em constante abordagem. E por falar nisso, capitão, só reforçando, que hoje tem um encontro, né, lá na Polícia Militar com os comerciantes. Ontem, nós recebemos aqui o Tenente Abrantes, e só pra reforçar a importância dessa parceria do empresariado com a Polícia Militar. Exatamente. Eu sempre procuro refrisar isso aí, que os olhos da Polícia Militar é os olhos da sociedade, é a sociedade em si. Porque, na maioria das vezes, alguém vê alguma coisa, mas não repassa pra Polícia Militar. Então, ele fica perdido. Não adianta ele comentar depois e lamentar, que viu e não comunicou. E aqui em Piuí, não. Esse trabalho é feito, ele tem esse... Trago, assim, bastante resultados positivos, que a população daqui, ela vê e denuncia. Muito bem. Conversamos, então, com o capitão Mauri, da Polícia Militar de Piuí. Capitão, muito obrigado pela aceitação do convite, estar com a gente aqui nessa manhã, e a Onda Oeste, como sempre, está à disposição da Polícia Militar de Piuí. Obrigado, agradeço a todos, aos ouvintes também, e volta a reafirmar, a Polícia Militar está de portas abertas pra atender o público. Obrigado. Obrigado.